E olha, ontem à noite um show com a cantora Aline Barros marcou o fim das comemorações dos 108 anos de Arasatuba e dos 25 anos do nosso SBT interior. Segundo a coordenação do evento, cerca de 18 mil pessoas participaram das atrações ao longo dessa sexta-feira. Na Praça Olímpica em Arasatuba, muitos cristãos reunidos para dar início à tradicional Marcha para Jesus. Evento que neste ano foi realizado em comemoração aos 25 anos do SBT interior e aos 108 anos da cidade. A Marcha para Jesus vem há um tempo já que nasceu e nós tivemos esse intuito de estarmos reunindo o povo de Deus para declarar que Arasatuba é do Senhor Jesus. E é uma comunhão, é um momento de alegria e nada mais junto ainda comemorando o aniversário da cidade, que é um momento especial para nós. Os cristãos percorreram algumas das principais ruas do município até chegar à Avenida dos Arasatuba, onde o palco estava instalado para receber Aline Barros, principal atração musical da noite. Esta é a terceira vez que Poliana, de 16 anos, participa do evento. Maravilhoso o show dela, você sente a presença de Deus mesmo. Tem dança, assim, agitado, mas você sente bastante a presença de Deus. A equipe de apresentadores do SBT interior fez questão de agradecer o carinho do público. Eu acho que é bem legal essa boda de prata do SBT, que tem a cara desse povo que está aqui e a gente faz para eles. É o momento que a gente devolve para eles o carinho que a gente recebe todos os dias. O dia foi bonito, o calor muito gostoso, todo mundo veio para a rua e veio curtir o evento com a gente. Eu adoro comemorar, eu sempre comemoro as festas do programa e aqui nós estamos juntando o aniversário do SBT interior, 25 anos, e o aniversário da cidade de Arasatuba, 108 anos. Para nós é uma alegria estar aqui participando com essa plateia, com esse público grande, que é um público mais religioso, que tem mais fé, e que nunca é demais e que eu acho que é bom para todo mundo, para todos nós e para o SBT interior também. A emoção foi grande quando Aline Barros subiu ao palco. E para os cristãos, a melhor maneira de terminar as comemorações é louvando a Jesus. É um momento muito especial, a gente poder estar aqui novamente em Arasatuba, com todo esse povo lindo, né, e marchando por um nome, que é o nome de Jesus. E eu tenho certeza que vai ser uma noite muito especial, para mim é uma alegria, é um privilégio. Primeira vez que eu vejo ela, eu estou muito feliz, que ela está sendo uma bênção demais. Glória a Deus, aleluia, é muito bom, ainda mais com ela, ainda mais com ela, é muito bom sim, valeu a pena. É um sentimento muito profundo, eu acho que Arasatuba precisa disso, Arasatuba adorando ao Senhor, isso é muito lindo. Arasatuba Arasatuba Arasatuba